Se você tá fazendo quimioterapia, sabe que a sua imunidade pode cair, tenha muito cuidado com o amendoim cozido, não fique em contato com a casca na boca, né? Evite a comida de rua. Ai, Carol, mas eu não posso comer nada aí do São João? Pode, desde que você esteja fazendo, ou as pessoas da sua família estejam fazendo em casa. Evita comprar esses saquinhos de amendoim na rua, porque tá ali abafado, você não sabe que dia cozinhou, ou até mesmo, até que foi do dia, foi de manhã, a pessoa tá na rua vendendo. Gente, pra quem não está fazendo quimioterapia, não dá nada, né? O nosso próprio organismo, a nossa própria microbiota intestinal, dá conta do recado. Porém, quem está com a imunidade fragilizada, pode ter uma infecção oportunista. E não é isso que a gente quer, mas evita as comidas de rua, comprar essas coisas, pamonha, os derivados do milho, que são muitos, bolo de milho, pamonha, né? O milho cozido, no pessoal que vende na rua mesmo. Por quê? Como eu falei, é micro-organismos, fungos, que pra quem não tá tratando, pra quem tá com a imunidade ok, não tem problema. Mas pra você que tá em quimioterapia, evita, mulher, isso aí, porque isso pode te dar dor de cabeça e ter, talvez, até que postergar a sua quimioterapia por conta disso.